Você é o único, você é o único que está lá, além da mãe e do pai? Eu disse a mãe e o pai e eles nem nem respondem. Ok, o que fez você se acordar hoje? Eu acho que eu tinha um golpe de arma. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, casos criminais resolvidos, que ainda são um mistério. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário, compartilha o vídeo com os amigos também e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! A jovem Julie Morgan conheceu o salva-vidas Annias Hernelen em Daytona Beach e eles rapidamente se apaixonaram. Ambos adoravam diversão e eram apaixonados pelo surf. Em algum momento de suas vidas, eles decidiram se mudar para as Ilhas Virgens, já que a família de Annias é de lá. Quando estavam no local, eles decidiram que era hora de se casarem. Mais tarde, eles se mudaram de volta para a Flórida, perto de New Snimera Beach, onde trabalharam duro e conseguiram comprar uma casa. No ano 2000, o casal teve sua primeira filha e ela recebeu o nome de Tia Sky. Depois do nascimento da filha, tudo mudou na vida do casal. E agora a pequena Tia era um mundo para eles. Sempre que iam realizar uma atividade, Tia estava com eles. Um dos passeios favoritos da família era ir ao cinema, então eles adoravam se reunir para fazê-los. Em 2005, quando Tia estava com 5 anos, seu pai estava com 29 e tinha acabado de começar um novo emprego muito promissor. Julie, que estava com 31, estava prestes a se formar com honras em maio daquele ano como paralegal. Ela se dedicava muito aos estudos e, às vezes, até levava sua filha para a biblioteca para finalizar alguns trabalhos. Os professores que deram aulas para Julie a descreveram como uma aluna vibrante que estava sempre disposta a ajudar os colegas. Sua amiga Michele Reddick disse que Julie queria se tornar uma paralegal para dar às pessoas a ajuda que elas merecem ao entrar em um escritório de advocacia. Ela disse. Ela tinha pensamentos muito sérios sobre muitas coisas diferentes e queria levar isso para um escritório de advocacia. Completou a amiga. Nas primeiras horas do dia 28 de março de 2005, seguindo as instruções que sua mãe Julie havia lhe dado, a pequena tia, de 5 anos, ligou para a emergência. Quem atendeu a ligação foi dona Shoufani e ela ficou muito preocupada com o que ouviu. Minha mãe e meu pai. Tem sangue saindo da boca do meu pai. E ele caiu da cama, disse a menina. Minha mãe e meu pai. Uh-huh. Eu acho que há uma bolha no chão. Onde está a mãe? Eu não sei. Eu acho que eles estão mortos. O que você quer dizer, amor? Eu não sei. Ok, seu pai está no chão. Eu sou 5 anos e eu tenho um chão no chão. Ok, baby, ok. Deixa eu te dar uma olhada para você. Você vai em sua mãe e dadas? Uh-huh, e tem um chão. All over the place? Não, não, não. Tem um chão no chão no chão no chão no chão no chão no chão. Oh, meu Deus. E você tem um chão no chão no chão? E três cachos. E você tem um chão no chão? Um chão no chão no chão. Ok. Você é o único chão no chão, além da mãe e do pai? Eu disse a mãe e o pai, e eles nem nem respondem. Ok. O que você fez se acordar hoje? Eu acho que eu ouvi um chão no chão. Você ouviu um chão? Sim, e eu vi um chão no chão. Eu acho que é um chão. A menina disse ao operador a sua idade e que tinha uma cadela chamada Lisa, e também que ouviu um som de um tiro. E foi por esse motivo que ela acordou. A criança continuou e contou a dona, que tinha encontrado seus pais caídos no quarto, cobertos de sangue. Dona mal conseguia acreditar que uma criança tão pequena conseguisse passar todas essas informações em um momento tão difícil. Dona ficou completamente chocada com o quão inteligente tia era. Você não consegue que adultos falem com essa garotinha fala. Ela sabia exatamente o que fazer, disse dona. Agora estou pensando, essa pobre criança acordou com um pesadelo. Ela precisava da mãe. Eu só queria afastá-la do que ela viu. Afastá-la por um segundo sequer. Ela vai ver isso pelo resto de sua vida. Preocupada que o assassino ainda pudesse estar na casa, dona perguntou a tia se havia mais alguém na casa naquela noite. E se ela estava em segurança e tinha trancado as portas e fechado as janelas. Quando a criança disse que estava sozinha, dona se sentiu mais tranquila e em poucos segundos a polícia chegou à casa e a criança desligou o telefone. O delegado do condado, Brian Williams, chegou à casa da família e encontrou a pequena tia parada na frente da porta da frente. O delegado então pegou tia e a colocou em segurança em um dos carros da polícia, onde ficou sentado em silêncio, esperando em ser dizer nada por pelo menos uma hora, enquanto os detetives vasculhavam a cena do crime. Ele disse, Eu me senti tão mal por ela. Ela não chorou. Eu queria chorar por ela. Não sei bem como caracterizar o que você ouve na voz daquela menina de 5 anos. Disse o xerife do condado, Ben Johnson. Sua compostura é extraordinária. Dado o que ela tinha acabado de ver. Ela era uma garotinha incrível. A informação que ela nos deu e a maneira como ela nos deu, gostaríamos de poder extrair isso dos adultos. Então, quando os policiais ali revistaram a cena, eles chegaram até o quarto do casal e viram os dois deitados no chão. Infelizmente, a Julie não resistiu aos ferimentos. Quando a polícia chegou, ela já estava morta, mas o Annias foi até o hospital, sobreviveu ali por algumas horas, mas infelizmente os ferimentos dele eram muito graves e ele não resistiu e faleceu no hospital no dia seguinte. Ao investigarem o caso, os detetives descobriram que Julie havia entrado com uma ordem de restrição contra um homem de 33 anos chamado David Edward Johnson, dois meses antes. Mas o juiz designado para o caso negou o pedido, dizendo que nenhuma violência foi alegada e que era difícil provar perseguição com as alegações. David vinha assediando a família há algum tempo, pois acreditava que o casal era responsável por sua prisão em novembro de 2004, sob acusação de cultivo de maconha e posse de drogas. No entanto, isso não era verdade e as autoridades até falaram para ele que o casal não estava envolvido em sua prisão. Julie sabia que David representava uma ameaça à segurança deles e expressou preocupações a algumas pessoas próximas a ela. Ela disse que ele estava incomodando a família já há algum tempo. Ela manteve registros desde dezembro do ano anterior de cada vez que David passava pela casa dela, ligava ou fazia uma ameaça. Ela anotou datas, horários e descrições e então entrou com um pedido de ordem de restrição, que foi negado pelo juiz. Depois que a ordem foi negada, Julie ligou para sua amiga chorando. Na sexta-feira à tarde, ela sabia que isso ia acontecer. Ela me disse, se eu não estiver aqui na semana que vem, esse é o motivo e foi ele quem me matou. O que me machuca é que a polícia não fez nada basicamente, disse a amiga Michelle. David Johnson foi acusado de contravenção por perseguição no início do ano de 2005, mas nunca foi preso. Com David Johnson como principal suspeito, a polícia foi atrás dele para levá-lo até a delegacia. Mas infelizmente, era tarde demais. Quando a polícia chegou na casa dele, encontraram ele já sem vida. A polícia percebeu que tinha muitos recortes de jornais sobre a prisão dele e parecia que ele estava em paranoia com aquilo e por isso que ele começou a perseguir aquela família. É quase como se isso estivesse um enlouquecendo. Acreditamos que foi isso que o fez surtar, disse o xerife Ben Johnson. Ele teve a sensação de que a família o entregou para uma operação de cultivo de maconha em ambientes fechados. O que não era verdade. Alguém denunciou um assalto em andamento em sua casa. Ele estava colocando foco em sua culpa naquela família. Ele já tinha feito até algumas ameaças do passado e ele acabou executando isso naquele dia. O xerife disse A ordem de restrição foi emitida, mas você se depara com um problema quando alguém está determinado a fazer algo assim. A única maneira de impedi-lo é mantê-lo na prisão. Não há como o juiz mantê-lo na prisão. Muito raramente você encontra alguém tão determinado a tomar essa atitude. Não sei, em um caso como esse, como você impediria isso. Em um determinado dia temos 3.600 a 3.700 ordens de restrição em vigor. Você não pode ficar em cima de alguém o tempo todo, quando raramente alguém toma esse tipo de atitude. O juiz do circuito, Richard Garham, que negou o pedido, disse que ficou muito chateado quando foi informado sobre os assassinatos. O juiz lembrou que o pedido da liminar chegou por fax, com poucas informações. Se eu tivesse mais informações, acho que teria concedido. Olhando para trás, eu gostaria de ter feito algo diferente. Mas você analisa cada caso individualmente. Logo após tudo o que aconteceu com seus pais, Tia foi morar com seus avós na Flórida. Mais tarde, um fundo fiduciário foi criado em seu nome, pois eles reconheceram os desafios financeiros que Tia poderia enfrentar no futuro. Este fundo tinha como objetivo garantir seu futuro financeiro e garantir que ela tivesse os recursos necessários para sua criação e também para sua educação. A comunidade se uniu em torno de Tia, expressando todo o seu apoio. Seus esforços coletivos visavam garantir que Tia recebesse o cuidado e o apoio de que precisava durante esse momento tão difícil. Tanto Tia quanto Dona, a despachante, foram elogiadas por sua extraordinária compostura durante a ligação para a emergência naquele dia. O xerife Ben disse A compostura dela é extraordinária, dado o que ela tinha acabado de ver. Ela era uma garotinha incrível. A própria dona disse que essa ligação para a emergência seria inesquecível e que esperava um dia conhecer Tia e lhe dar um grande abraço. Não foram encontradas aqui informações se elas se conheceram em algum momento no futuro. Após os assassinatos, muitos familiares ficaram indignados porque a polícia e o sistema judicial não fizeram nada para proteger aquela família. Julie procurou a ajuda das autoridades e até previu que David poderia matar o casal. Ela fez exatamente o que os investigadores e especialistas em todo o país recomendam. Mas todos os seus esforços falharam em proteger sua família de um homem que, segundo as autoridades, estava determinado a se vingar. Em uma mensagem de e-mail enviada ao Orlando Sentinel, o pai de Julie e vários outros parentes disseram que as autoridades não fizeram tudo o que deveriam para proteger a mulher e a sua família. A família disse Uma das últimas conversas dela com a polícia foi Ele vai me matar antes que você faça alguma coisa. O xerife Ben disse que o caso foi trágico, mas defendeu as ações de seus investigadores, dizendo que eles alertaram David e Johnson para manter distância de Julie e sua família. Mais tarde, Tia e sua família processaram o espólio de David por homicídio culposo, por sofrimento emocional, angústia mental e pela perda de seus pais. O processo afirma Após matar intencionalmente Annias e Julie, David deixou suas vítimas para que sua filha Tia, que tinha apenas 5 anos, a descobrisse. O David sabia que ela era a única pessoa da casa e que é óbvio que em algum momento ela iria encontrar aquela cena. Eu procurei bastante aqui na internet alguma informação sobre a Tia atualmente e como ela está, como está a vida dela, mas eu descobri que ela é muito reservada e que ela não tem redes sociais, então por isso que a gente até tem poucas informações sobre esse caso, eu digo de fotos, a gente não tem foto do assassino, a gente tem poucas fotos do casal e também foto dela atualmente a gente não tem. Então, apesar de ter acontecido tudo isso com ela, digamos que ela ficou conhecida ali na cidade onde tudo isso aconteceu, mas ela preferiu se manter longe das redes sociais e a gente espera que ela tenha superado tudo isso. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, eu resolvi trazê-lo pela forma como tudo aquilo aconteceu. Imaginar que uma garotinha de apenas 5 anos fez essa ligação que a gente ouviu para a polícia é algo chocante mesmo. A gente pensa, se coloca no lugar dela nesse tipo de situação. Imagina você ver os seus pais ali feridos e ainda conseguir ter a calma de ligar para a emergência e contar em todos os detalhes o que tinha acontecido. Então, ela foi muito importante também ali em toda a investigação e é um caso terrível mesmo, mas como eu disse, é um caso com poucas fotos, a gente não tem ali, muitas, mas eu resolvi trazer pela forma como tudo isso aconteceu e a gente acredita que a tia tenha dado a volta por cima. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.